Já era tarde, pra frente das duas horas, o clarão sumia e voltava, pingava forte pras bandas de fora. A porunga rachou, no silêncio da noite o bandeira rodeia na escuridão, me escondi da lua briosa, do sol vermelho que aquece a alma do certeiro. A porta de cabriuva descarnada nunca mais rangiu pra receber, ao meu lado o garrafão, uma latinha elefante, paia seca, meio metro do fumo tietê. O peito machucado, a viola sentida, foi ela que acudiu meu viver, mais um gordo, binga no paeiro, como dói pensar no ser. Cabelo de mil, dos olhos de mel que faz sofrer, sustenta um vortado que adianta de eu viver. A boiada vai confinar no corredor, porque de saudade o boiadeiro vai morrer. Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós, dentro de você. Segue a vida com o outro pensando em mim. Saiba que te quero, eu morro de saudade, sem você aqui, eu morro de saudade, sem você aqui. Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de mim nada mudou.